Assado do Sporting e Assado do Benfica revelaram que são arguidas na investigação da Autoridade Tributária no âmbito da Operação Penalty. De acordo com o Correio da Manhã, a do Futebol Clube do Porto também deverá ser constituída arguida. Esta quarta-feira, Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting foram alvo de buscas da Autoridade Tributária no âmbito da Operação Penalty. Em causa estão suspeitas de um esquema de fraude envolvendo as transferências dos jogadores de futebol. De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, a investigação incide na prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e o branqueamento de capitais. Os factos ocorreram entre 2014 e 2022. Há fortes indícios de vantagens patrimoniais ilegítimas que terão usado o fisco e a segurança social em mais de 58 milhões de euros. Importa sublinhar que a Operação Penalty tem origem numa outra investigação. A Operação Fora de Jogo desencadeada em 2020 e que foi suscitada por informações reveladas por Rui Pinto no âmbito do caso Futebol X. Nessa altura teve então início uma investigação precisamente para averiguar esquemas de fraude nas transferências dos jogadores. Em três anos, a Operação Fora de Jogo já conta com 47 arguidos. Para já, só as sades do Benfica e do Sporting foram constituídas arguidas depois de buscas realizadas nos estádios da Luz e de Alvalade. De realçar que as suspeitas de fraude com contratos e transferências dos jogadores remontam ao período em que Luís Filipe Vieira e Bruno Carvalho eram presidentes dos rivais lisboetas. No caso do Futebol Clube do Porto, os inspetores da Autoridade Tributária passaram também pelo Estádio Dragão e pelos serviços jurídicos do clube na Torre das Antas. As buscas decorreram também na casa de Alexandre Pinto da Costa, agente de futebol e filho do presidente portista. Segundo o Correio da Manhã, a SAD do Futebol Clube do Porto também terá sido constituída arguida.